E aí pessoal, mais uma continuação da Gameplay Diablo 1 E nós vamos continuar aqui com o jogo Então é uma novela, então pra quem já viu os vídeos iniciais ou não viu, então dê uma olhada na playlist Então a gente agora já tá no level 5, então vocês podem ver que o cenário já é um pouco diferente E é lógico que também os monstros vão ser um pouco mais fortes, né? Então esses aí, esses minotauros ou alguma coisa assim? É, acho que é minotauros, né? É um touro, não sei Mas os bichos assim, eles são rápidos, né? Então se tiver mais do que dois, né? Você vai tomar, você vai apanhar feio, né? Então teve várias vezes assim que, quando eu joguei antigamente Eu morria por causa desses touros aí, né? Então fica essa dica E por enquanto, até esse mapa tem essas portas, né? Então você pode utilizar essas portas como se fosse proteção Pra meio que filtrar quantidades de inimigos, né? Então você fica atrás da porta Então em vez de vir uma galera, né? De quatro ou cinco, vem um por um Então você consegue matar bem facilmente, né? Então é bem de boa Agora tem esses esqueletos aqui Então vou começar a usar magia, né? E lightning, cara, você vai usar muito bem esse lightning Você vai usar bem esse lightning Até pelo menos Eu arrisco dizer até o level 12, mais ou menos Então vai ajudar bastante isso aqui Itens comuns eu vou jogar fora Esses cinzas, geralmente, eles Se eu não me engano, acho que esses cinzas Eles são imunes a lightning, né? Então você vai ter que usar, talvez, Firebolt Então fica essa dica aqui, né? Esses vermelhos aqui, em contrapartida, ele é imune contra fogo Mas ele é fraco em raio, né? Então tá, tranquilo Não vi assim tanta dificuldade Dá pra levar assim, de boa O que dá raiva é esses esqueletos arqueiros, né? Que ele ataca e ele fica fugindo Por enquanto, dá pra levar de boa Mas isso aqui, quando você for jogar lá Com os level 13, 14, mais ou menos Os bichos, assim, é bem mais rápido E ainda mais Mas esses esqueletos, eles são meio que devagar, né? Mas se for touro, né? Arqueiro Caramba, os bichos são muito rápidos E pra você tentar matar eles, assim Enche o saco Então deixa eu fazer aqui upgrade, né? De raio Aí mata dois de uma vez Então magia, assim Cara, magia facilita bastante Né? Mas o porém é que o guerreiro, ele Ele demora um pouco pra soltar E consome mana pra caramba Então É bem ruim isso aí Acho que deveria ter colocado o livro Né? Lá em cima Putz, acho que fiz a besteira Pois Ocupa muito espaço Então tem essa construção Que vocês estão vendo Que é onde vai ter o... A armadura nova Alguma coisa assim Arcanes Valor Alguma coisa assim, tá? Então é uma armadura assim Bem resistente Mas eu vou deixar ele no finalzinho, né? Eu deixo primeiro Fazer aqui a limpa da base E depois eu vou fazer Esse side quest Que vai me dar uma armadura boa Se vocês forem ver A armadura, ele meio que Ele muda, né? O estilo, né? De vestimenta Agora tá meio que tá Os trapos, né? Mas isso aqui Depois vocês vão ver Vai começar a aparecer assim Um pouco mais Mais forte E o que cobre um pouco mais O corpo do personagem, né? Então isso eu achei Bem, bem, bem legal Caramba, esses... Esses... Esses touros que são chatos Ó, os bichos são... São muito rápido Ó, você não consegue... Você não consegue pegar Dá muita raiva matar eles Ó É resistente, ó Firebolt Nossa, esses bichos... É... É muito chato, mano Ah, meu Caramba E os bichos é muito... É rápido, né? Então, caramba Isso aqui enche o saco mesmo Eu vou usar esse scroll aqui De lightning Deixa eu matar esse primeiro Esse maldito aqui Ah, aê Matei dois Bom, não tem item aqui pra pegar Ah, vou usar essa magia De healing Se bem que eu tô sem magia, né? Então Só vou tar essas magias aqui Aí Caramba, mano Tô sem mana Fecha Aí eu vou lá na cidade Comprar umas poções E já volto Aproveitar pra vender essas armas aqui E identificar alguns itens E identificar alguns itens É, eu acho que eu por enquanto vou deixar guardada essa... Essa armadura de couro Eu vou detectar esse ball, né? Esse... Esse arco-flecha Se for bom, deixa eu guardar... Se for ruim, eu... É... Até que... É mais ou menos... É mais ou menos... Comprar umas poção... Deixa eu primeiro vender aqui Uau, o que eu posso fazer para você? É, mil... É, milzinho Uns dois mil mais ou menos Vamos ver o que tem de bom pra comprar Amuleto... Não... É, não tem item legal, assim Uau, o que eu posso fazer para você? Básico, deixa eu ver se tem algum item bom É, também... Mais ou menos... Não... Não vale a pena, não Então, vou vender aqui os itens Aí eu dei uma editada Dando um vídeo para pular já para a bruxa E vou comprar muita, mas muita poção de mana Que vai me... Que vai facilitar bastante, né? Alguns full mana também, né? Que... Guerreiro, ele consome mana para Cacildes Acho que eu vou comprar mais umas três poção Quatro Beleza Essa mania, né? De querer organizar Eu já entrei aqui no portal novamente Já estamos aqui no mapa, né? É, mesma coisa Deixa eu aceitado aqui a magia do Lightning Ai, caramba, mano Nossa, meu Meu, soltei dois e já está quase acabando, né? Então, caramba, é... É chatíssimo esse negócio Beleza Um scrollzinho aqui Uma... Caramba, mano Sem espaço Gastar um mana aqui E fazer aqui também a distribuição de pontos Acho que eu vou pegar uma poção também de novo É uma churuca de que ele dá de mana Vou jogar fora esse lixo de armadura aqui Não tem nada de especial Ó, scroll de Lightning Aí eu vou fazer a distribuição de um de cada E dois de Magic Mas futuramente eu recomendo você focar mais no... Na vitalidade Pois você não consegue comprar elixir de vitalidade, né? Pra ter... Oh! Deixa eu ler esse livro 11, 3, 22 Agora 10, 3, 22 Então, em vez de consumir 11 Ele vai estar consumindo 10 Então... Então, é bom você ficar lendo várias vezes esses livros Pois Começa... Cada vez que você lê Ele começa a demandar menos mana Então, ajuda bastante isso aqui Porra, meu Deus Bicho, meu Bicho, eu acho que é resistente, meu Ah, eu acho que eu vou ter... Eu tinha que ter comprado mais Meu, esses touros aqui fugindo é muito chato, meu Meu, todas as porções que eu comprei Já acabou Vamos lá Oh, matei dois Dois numa cajadada só É, item normal eu não vou pegar Vem cá, ô filha da mãe Ai caramba, mano Quem me ataca? É isso que ele, toma Não, ele é resistente É, vou usar o que poção full Deixa eu usar o do... Eu vou usar o de detecção De identificar Né, pra... Ocupar menos espaço Mas a minha é mais ou menos, né 10, 14 com... Vamos lá É, 7,22 É, é bem mais forte Acho que eu vou trocar Vou trocar Ele tem dano maior Ó, agora já tem um pouco mais de espaço Deixa eu acertar daqui a... Do lightning Eu soltei um já, já matou Nossa, três magias já acabou Então o ruim do guerreiro é isso, cara É... Você solta um peidinho de magia Ele já, já, já detona, né O seu... A sua mana Caramba, velho Já que eles são resistentes, né A... A relâmpago Eu vou ter que matar assim Na... Na machadada mesmo Na martelada aqui, né O livro de inferno É mesmo, é Então já tem uma escadinha lá na... Na parte da esquerda Que é onde fica... Pra você subir na cidade Né, então é um atalho Depois eu... Depois eu vou... Vou subir lá Eu não... Não vou ficar usando... Ahn... Portal O legal do guerreiro é que ele defende, né Então... Isso eu acho assim bem... Bem legal É... Ele usa o escudo pra defender E conforme você vai aumentando o... Dextry Então ele tem mais chance de também usar o escudo pra... Pra defender, né Aí chega uma hora em que... Ele fica com um dexter assim tão alto, né É lógico, usando anéis e amuletos Dessas coisas Que ele... Ele só fica defendendo Só fica defendendo E ele nem ataca, né Então ele defende uns 5 vezes E tenta atacar um, mais ou menos, né Então... Às vezes é bom Às vezes não é tão bom, né É... uns scrolls aqui meio que inúteis o item assim que eu não gosto muito é esse phasing, eu não vejo assim tanta utilidade nessa magia talvez acho que pro mago pra fugir assim em situação de ser linchado talvez valha a pena, mas pra guerreiro não vi assim tanta vantagem é, acho que é isso já exploramos quase todo o level 5 deixa eu abrir esse baú aqui vazio aí vou dar uma subida lá e desovar todos os itens aproveitar também pra comprar mais poção e vamos sair bem nesse ponto aqui então uma vez você usando essa passagem futuramente você consegue descer e utilizar essa passagem pra descer para o level 5 pelo menos uma vez tenta você utilizar essas passagens pra destravar esse ataque eu vou vender tudo isso aqui tudo arma inútil 11 11 25 30 se bem que a armadura é boa né mas isso aqui deixa o salvo antes a armadura ele consegue um pouco mais de proteção mas isso aqui eu preciso de item mágico que aumenta o magic eu vou vender ele vamos ver se tem algum algum item interessante não tem novidades fora que também não tem assim tanto dinheiro então eu vou comprar esse amuleto só pra só pra falar que tem armadura essa armadura é legal 16 21% de magic e um de tudo eu acho que eu vou comprar ele é isso então deixa eu abrir o stats pra ver as melhorias 25 de armadura para 35 ou 10 a mais para resistência mágica que aumenta de 20 para 41% então é legal vale a pena esse item assim ele vai iluminar um pouco mais então é é melhor ter isso do que não ter nada né então deixa eu colocar aqui o livro do inferno na minha biblioteca particular e vou comprar mais mana com a bruxa então dei uma pequena editada no vídeo vou comprar várias poções eu vou vender esse do stone curso phasing também vou vender phasing stone curso também não vejo utilidade só ocupa espaço esse de fireball eu vou deixar eu gosto bastante dessa magia livro do portal eu vou comprar será que eu compro ai esqueci de comprar poção vou fazer aqui uma pequena multiplicação de ouro dei uma pequena editada no vídeo e agora temos 13 mil é eu só fiz assim um pouquinho só pra aumentar um pouco a quantidade de de ouro e fora que eu também tava errando muito então eu fiquei com o saco cheio ai acabei fazendo só uma ou duas vezes e parei deixa eu dar uma organizada aqui master fora que eu comprar uma poção de healing então isso eu vou fazer também depois eu vim aqui pra comprar as poção de deixa eu ver se ele tem algum elixir não esperava muito elixir só vai aparecer depois do level 13 mais ou menos que o elixir começa a ser disponibilizado aí eu vou lá num garoto né que geralmente ele vende itens raros mas aqui pra ele poder mostrar o item você tem que pagar acho que 200 então é um garoto filha da pena então vale a pena de vez em quando no jogo você dá uma consultada nele que pode assim aleatoriamente mas bem raro aparecem uns itens bem interessantes foi através desse moleque que eu peguei um anel que dá 25 de tudo de todos os atributos né então vou cortar o vídeo pra não ficar assim tão longo então espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like comente compartilhe e se inscreva no canal e um mu pra vocês né valeu